Oi pessoal, estou aqui com uma folia de reis, um trabalho muito bonito, vou apresentar um pouco para vocês, eu vou ir à direção apresentando uma folia de reis aqui em Minas Gerais para vocês. A Deus me pague, Deus me ajude, a vocês e nós também. A Deus me pague, Deus me ajude, a vocês e nós também. A Deus me ajude, Deus me ajude, a vocês e nós também. Eu agradeço as famílias, nossa bandeira é soada. Eu agradeço as famílias. Eu agradeço as famílias. Eu agradeço as famílias. Eu agradeço as famílias. Amém 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 Muito bem Quem está gostando faz barulho Amém É o novo encontro anual de Folia de Reis A apresentação Companhia de Reis São Lázaro Aqui na Concha Acústica Vamos nos preparar para a foto oficial Pessoal preparar para a foto oficial